Mas olha, quero falar pra vocês que nós estamos de volta, né? E a gente falou em judô no bloco anterior, né, Gaete? A gente tem uma matéria especial que o Pardal preparou, né? O Pardal? Foi, preparou pra gente aí. É com uma judoka que a gente vai conferir agora. Essa matéria é justamente a gente enfatizando essa questão das Olimpíadas, né? E a gente tem muito judô presente no nosso estado. E a gente vai conhecer mais uma judoka aqui pra você não perder tempo, porque é uma arte marcial japonesa que foi desenvolvida, a gente já sabe, por Jigoro Kano, em 1882. Curiosidades, a professora de História Mônica Freitas apresenta você. E hoje, bem no Clima Olímpico, na nossa aulinha de História, nós vamos conhecer a história, ficou até redundante, né? De uma judoka prodígio piauiense, a Carol Alves. Vamos ver a sua linda história. Ela tem aí o esporte na veia, a matéria da Adelane Letícia. O judô é uma arte marcial japonesa que, além de técnica e força, valoriza o respeito e a disciplina. Criado no final do século XIX, tornou-se um esporte olímpico em 1964. E desde então, vem revelando talentos ao redor do mundo. No Piauí, uma jovem promessa está se destacando. Maria Salles, mais conhecida como Carol, começou a frequentar as aulas de judô em setembro de 2023, no ginásio Sara Menezes, em Teresina. Apesar de ter apenas 12 anos e competir na categoria Sub-13, Carol já conquistou importantes títulos. Estamos aqui no CT Abdias Queiroz, onde Carol costuma treinar. É neste local onde a jovem prodígio se dedica com intensidade e determinação, mostrando que o judô pode transformar vidas. Carol disputou duas seletivas e três campeonatos, levando ouro nos campeonatos Regional 1, das escolas particulares e piauienses. Ela também conquistou medalha de prata na seletiva dos Jogos Escolares. Agora, foi convocada para representar o Piauí no Campeonato Brasileiro em Curitiba, que acontece em agosto. Como foi que surgiu esse sonho? Pelo judô, conta pra gente. Eu sempre quis fazer judô desde nova. Com os nove anos eu pedia pra minha mãe. Só que lá na minha escola não dava muito, porque atrapalhava às vezes o horário de estudo, e minha mãe tinha que voltar pra trabalhar, e o horário às vezes não encaixava. E aí a gente foi em diversos lugares procurar judô, a gente viu projetos sociais, e aí ela foi no ginásio Saramenezes, me inscreveu lá, e aí eu comecei a fazer judô lá. A Carol nos procurou lá no ginásio Saramenezes, a gente dá aula, e desde a primeira aula eu já tinha perguntado pra mãe dela se ela já tinha feito judô, porque tinha uma desenvoltura boa, consciência corporal boa, coordenação motora bacana, e ela não, nunca tinha feito, procurou a gente pra treinar essa modalidade, que ela já queria fazer há algum tempo. A mãe de Carol, Carla, iniciou uma campanha nas redes sociais para custear as despesas da viagem. A Confederação Brasileira de Judô, CBJ, forneceu apenas as passagens da atleta, deixando o restante das despesas para a família. Então assim, vai ser a primeira vez que ela vai disputar uma competição fora do Estado. Então pela idade, seria bom que eu acompanhasse. Então eu estou fazendo nas redes sociais minha e dela, e com a ajuda do Sensei Stanley também, que a gente está colocando as rifas, e um pique de solidário para as pessoas que podem nos ajudar. Porque tem custear passagem, hospedagem, alimentação, inscrição, troca de remônios. E é isso que a gente vem procurando, ajuda de todos que podem, e que possam acreditar que em menos de dez meses ela já conseguiu quatro primeiros lugares. Histórias como a de Carol são exemplos inspiradores de dedicação e superação. O apoio da comunidade e iniciativas como as de Carla são fundamentais para que jovens talentos possam continuar brilhando e levando o nome do Piauí e do Brasil para os mais altos pódios. Incentivar o esporte é investir em futuros campeões. Eu quero sempre dar o meu melhor, conseguir sempre alcançar minhas metas, ser reconhecida pelo esporte, e cada vez mais ter meu nome futuramente no judô, e ganhar medalhas, e treinar. Olha aí, mais informações aí sobre um apoio que você possa estar dando, né? A gente tá aí com o contato no vídeo, 981 33143, você fala com a Carla, tá certo? Tá todos os detalhes aí. Se quiser fazer o Pix para dar um apoio, vai ser muito válido. E é levando o nome do nosso esporte para o mundo, né? Um abraço para a Rebeca, que é vizinha dela, e que me indicou essa pauta maravilhosa. Conte conosco, todas vocês, tá bom? Tchau, tchau.